No episódio anterior de GTA RP O refém vai pegar aí a arma com ele Sem gracinha hein parceiro Fica comigo aí Renatão Fica tranquilo Renato desce aí Valeu valeu Depois eu te encontro Filho 150 mil em arma Quem quiser um contato diferenciado Encontrar na favela que domina o tráfico de maconha Fala tu parça Foi você que fez o anúncio no Twitter lá? Eu mesmo O meu negócio aqui é Eu sou o contato das armas parceiro Vou anotar seu número aqui Seguinte Seguinte Temos um plano Deixa eu te falar Se pá tá rolando uma negociação Aí eu acho que vou precisar de você hein Mas aí eu te dou um toque Vou marcar um encontro com os caras Eu tenho uma ideia Tive um problema Deitamos um cara aqui na favela Será que é o Gabriel ou não é? Pô Gabriel eu vou lá mano O Gabriel salvou minha vida tio Tá maluco Ninguém vai deitar esse moleque não O preço da escopeta até que é justo Da SMG eu não sei Será que é o Gabriel mano? O Gabriel tava na favela tio Eu tenho uma dívida de vida Com esse moleque velho Ele salvou minha vida tio Eu vou lá resolver essa parada mano Pra esse mundo tá escondido Eu tenho um contato da SAMU Pra levantar ele Segura aí e guarda o corpo Caralho que merda velho Caralho o que eu tô perdido tio É porta malas Eu quero pegar Que merda Que merda Que merda Que merda velho Caralho eu tô muito tenso mano Eu não sei qual que é a fita Que eles fizeram com o moleque lá velho Tenho que ir lá pegar essa porra Fala aí SAMU Conseguiu salvar o cara que tava por aqui? Amigo Infelizmente ele se foi viu Ele se foi velho? Foi cara Cheguei Tentei reviver Mas não teve como Infelizmente ele Infelizmente se viu Valeu Valeu querido Obrigado viu Que porra foi essa irmão? Que que você mandou mensagem? Quem que foi o cara que você deitou aqui? É o sentido É o seguinte Cadê o cara? O cara já foi levado Pro hospital É o seguinte O cara chegou Com capacete estranho aqui Ele chegou de moto A gente parou ele aqui na favela O maluco Foi de brincadeirinha com a gente Saiu correndo Só dei um tiro no braço dele O maluco ficou caído lá Como é que ele tava vestido velho? O sabo demorou pra chegar E ele acabou sendo levado já Como é que ele tava vestido velho? Cadê seu parceiro? Ele tava de capacete Ele tava com uma roupa meio camuflada Nossa velho Mataram o Gabriel Uma roupa preta com uma camuflagem nos ombros Mataram o Gabriel velho E aí eles como lembram dele Meu Deus velho Meu Deus Meu Deus velho Eu tô muito chateado Ô você queria o esquema da arma né? É teu conhecido? Você é Calma aí, calma aí Por que que tu tá chateado? Aquele cara era teu amigo? Não mãe Aquele cara salvou a minha vida Ó O esquema da arma que você quer né SMG? Não, não SMG é pra encontrar Quanto você tem dinheiro pra comprar? Mas é na escopeira Eu vou dividir entre meus colegas aqui A gente só vai esperar os caras chegarem Beleza Ô meu irmão Já ouviu falar de Juanito Jones? Não Eu só sei que teu nome é Juanito Juanito Jones eu ainda não conhecia Meu parceiro Que que é isso? Juanito Jones Não abandona aqueles que correm com Juanito Jones Seus fodidos do caralho Nunca mexam com o motoclube Seus fodidos Eu ia ajudar vocês Não vai Não vai Não vai Arrombado Nunca mexa com Juanito Jones filho Se tu quer dominar essa cidade Tu tem que aprender quem manda na cidade Seu merda Isso foi pelo Gabriel Gabriel Isso foi por você meu querido Amigo Eu vou te pegar seu Juanito do caralho Cala a boca aí ô presunto Saibam com quem vocês estão mexendo nessa porra aqui Seus merda Pega a roda do meu carro aí babaca Que exclusão velho Eu não acredito mano Que os caras mataram o Gabriel Mas não Vai ter volta velho Pior que eu só saí com um porte de arma nessa merda Os maluco devem ter guardado as paradas no carro Pior que eu ia fazer o esquema Eu ia tentar levantar uma grana com esses caras Mas não deu não velho Bom que eles sabem que essa cidade aqui Já é comandada faz tempo irmão Ó Tem uma mensagem que vocês vão gostar aqui Recebeu uma mensagem que vocês vão curtir Tem uma mensagem que vocês vão curtir aqui Acho que o Driz está chegando Ou se esse pai já até chegou Acho que vai rolar Ah eu vi o Whatsapp Acho que vai rolar Live no 4 hein Vamos ver Vamos ver Deixa eu só guardar meu carro Guardar as coisas que eu peguei Nossa Dois portes de arma Que Por que eu não peguei nem a pistola que estava na mão dele Que estranho né mano Eu dei o roubar e tal Ele só pegou os itens inúteis Deixa eu avisar o Enzo aqui Celular histórico Cara deu ruim Depois te conto o que rolou Mas acabei de matar uma facção Que queria tomar a cidade E falou mal de vocês Vamos sentir como está a movimentação nessa porra aqui Eu preciso sentir como está a movimentação E... Eita porra E aí rapazes como é que vocês estão Já é de novo Só no clube da moto aqui Como que é teu nome? Juanito brother Juanito Jones Aí o Juanito Tu não ia pegar o Juanito? Eu? Ele estava falando que ia te pegar aí Eu sei que eu sou bonito pra caralho Eu sou bonito Eu sou bonito Eu roubar um banco E depois Depois ia no teu rumo aí Tô ligado que eu sou bonitão Quem falou que ia pegar ele? Olha os malucos Fala tu Que você meteu o louco lá nos malucos lá Como é? Como é? Parceiro como é que vai ser mano? Olha ele Oi Fala aí mano Vai lá E aí mano É o seguinte Eu estava planejando um negócio aí né Acho que eles morreram O banco né Especificamente Morreram tão sem memória Nice Sim sim Eu já A gente já tem Aquele contato nosso lá Ah tô ligado no Filipinho Porra O Filipinho porra Esse malucinho E aí mano Quem é esse cara da cartola aí? Quem é esse cara da cartola aí? É o tal de Juanito Opa boa tarde Meu nome é Juanito queridos Tô aqui pro negócio de armas né Ih deu ruim Deu ruim Deu ruim PM Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Não não Nem se preocupa Nem se preocupa Já saí fora Já saí fora Já saí fora Já saí fora Vou sair daqui Porque esses malucos Estão muito estranhos Tá todo mundo ali Muito estranho nessa porra Os caras estão metendo Ah louco A gente que tem um PM corrupto Nessa porra Ih tem uns caras me seguindo Mané Tô sendo seguido Tô sendo seguido Polícia Polícia Socorro Estão sendo seguido Ele tá me seguindo Socorro Aquele rapaz da moto O da moto Ele tá me seguindo Socorro Que porra é essa Por que mão na cabeça Que Não Tá quebrado Eu tava levando o mecânico Tem uns caras me perseguindo Aí os caras Tavam numa facção Ali dentro dessa Dessa negócio aí Eles tão falando Abertamente ali do lado Aí quando eu vi Eu sou Eu sou um milionário sagaz Tá vendo minha cartola Isso é coisa de gente Milionária sagaz E eu tava ali dentro De boa Não, não Pode abaixar a mão aí Pode abaixar a mão Ah tá Pô seu guarda Pelo amor de Deus Eu sou honesto E aí eu tava aí Nessa concessionária Manja E os caras começaram a falar Não sei o que De arma Assaltar banco Aí eu saí fora Aí aqueles três Aquele cara da moto ali Aqueles dois ali Com roupa de camuflada E um maluco num carro atrás Começaram a me seguir Mané Eu saí voado Pode ali na frente Por favor Junto com eles O que? Pode ali na frente Junto com eles Não, seu guarda Se o senhor está Suspectando de mim Só por favor Me revista as coisas Em outro lugar Tipo ali Porque ali perto daqueles caras Eu não vou não, mano Tô preocupado Vamos ali, vamos ali Vamos na concessionária ali Pelo amor de Deus Me diz que eu fiquei Com um porte de arma Aí, aí tá bom Pode revistar aí seu guarda Tô armado Mas tô com um porte de armas aí É porque a minha arma É maior do que a pistolinha Né seu guarda Eu tenho uma arma maior Deixa eu te perguntar Por que o senhor Tem uma SMG Da polícia Por isso que eu tenho Dois porte de arma Né seu guarda Eu preciso de proteção Não, mas o porte de arma Só cobre pistolas Mas seu guarda Pensa assim Se você coloca uma pistola Na frente da outra pistola Ela vai ficar com o tamanho Da arma que eu tô Na minha mão aqui Não, vai virar uma Vai ficar duas pistolas Você não acha? Então seu guarda Mas é porque O senhor de cabelo azul Toma distância aí Um porte é pra duas Ah, esse é o Renato Esse é o Renato Esse é meu amigo Não é o Renato Não é você? É, ele é seu amigo Não, não Não, fica com a mão na cabeça Opa, desculpa É porque eu precisava apontar Mas o Renato ali, ó Aquele rapaz ali Ele sabe que eu sou do bem Ele tá com o SMG aqui Eu vou algemar ele aqui Pode algemar Não, mas calma Por que algemar, gente? Eu tô com o porte O porte não cobra Estilo de arma, senhor Mas eu tenho dois portes, gente É só somar os portes É porte mais porte Dá porte ao quadrado, entendeu? Exclusiva da polícia, meu senhor Pode trazer Ele vai... Mas não conta, senhor Ele vai pra DP Ô, louco, gente Vai ser o problema Se eu devolver a arma Não precisa me levar pra DP Aí, como que o senhor Encontrou essa arma aí? É a arma Da segurança, pessoal Eu sou um milionário sagaz Eu tenho de cartola Eu sou um mão-alvo Nessa cidade cheia de criminosos Aí, ó Tô falando Isso tá muito estranho, senhor guarda Você tá me agir Mano, os caras querem me matar Vai dar merda isso aí Então me coloca na viatura logo Pelo amor de Deus Eu tô preocupado com a minha... Já foi resolvido A gente já... Pode acompanhar ele Mas e os caras ali da concessionária? Os 10 malucos ali Falando de roubo a banca Os caras aí Mas a gente não tá sabendo de nada Mas eu tô denunciando, gente Eu saí toda essa confusão Vai indo pra viatura Mas eu tenho dois portos de arma, seu guarda Se eu fosse um cara que não preza pela legalidade SMG é uso restrito Eu sei, seu guarda Mas como eu sei que o uso é restrito Aí eu tentei, entendeu? Ter duas vezes uma autorização Mas tudo bem Eu ainda devolvo arma Não é um problema Não, não existe isso de devolver arma Mas, seu guarda O problema é que eu tô engemado E aí vocês vão me desarmar E tem esses caras querendo me matar Só porque eu sou um rico sagaz Que usa cartola, entendeu? Aí eu tô... Não, o senhor vai tá na depéia Lá na selinha Então vamos, então vamos Então vamos Me escolta aí Isso, me escolta aí Ficam atrás do rapaz aí Isso, pessoal Me dá uma força aí, por favor, né? Olha, olha aí Ó, 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 ó Vai pra viatura Ele tá na contramão aí, ó O senhor tá na contramão? Seu policial, seu policial Eu só vim aqui Perguntar uma coisa importante Seu policial É o seguinte Eu tava ali na concessionária E tava cheio de caras de moto Eu queria saber se vocês viram algum deles aí Saindo por aí Beleza Vai pra viatura É, ó, chega um cara Pode ir pra viatura E aí, mano? Pô, seu guardão O cara meteu a contramão aí E não tem problema? Do outro lado Vou lá, vou lá Vai pro outro lado Vou lá, vou lá, vou lá Calma Vê a placa desse veículo aí Vê se é dele Não, esse carro aí eu peguei na correria ali Quantos caras ameaçaram a minha vida, pessoal Vou tá levando como prova o veículo dele Olha aí, ó os caras da moto aí, tio Vale, licença, senhores Qual foi, policial? Caralho, os malucos são muito 100% prioridade com o cara da cartola, tio Eu tô sendo preso, então Eu fui o único que me fudeu porque eu tava de cartola? Não, porque você tava com arma ilegal E os outros estavam tudo bem É que o negócio é que eu não sou, não sou assim, um milionário Eu sou sagaz, mas eu devolvo a arma Se esse é o problema, entendeu? Eu só tava com a arma aí Porque me disseram Ah, se tu carregar dois portes, tá tudo bem O cara que me vendeu a SMG Aí ele falou aí, parceiro Ó, te vendo a arma e dois documentos Porque se você tiver um só Aí você vai ser, não dá certo, entendeu? Porque um é pra arma pequena Mas duas armas pequenas dá uma média, tá forte? Tá vendo como eu tô forte? Ô seu guarda, eu fiz um exame de próstata hoje E o senhor leva a gente pra coisa também, viu? Aqui, seu guarda? Aquele carro ali que ele tinha pego Foi comprovado que foi roubo, senhores? Ele não conseguiu vir cortar malas É furto Ele mesmo falou que roubou um veículo pra fugir Positivo, eu assumi o crime aí, seu guarda Eu tô assumindo o crime aí Mas eu tenho só a falar que foi legítima defesa, viu? Se eu quiser assumir o da SMG Então, eu tô assumindo Ela tá comigo, eu tô assumindo Eu tô só falando que eu tentei licenciar, entendeu? Tentei pegar dois portes de arma aí Pra compensar Me disseram que funcionava E eu fui enganado, né seu guarda? Eu fui vítima de um golpe Ah, só na favela, meu senhor Não, mas eu comprei isso aqui Sabe aquele centrinho de compra lá? Que vende aqueles DVDzinhos O GTA San Andreas Que puta jogão E aí... Meu filho jogou muito esse aí, viu? Meu filho jogou muito Bom, né? Bom, porra Aquele jogo é muito bom Nunca teve um GTA melhor E enfim E aí, tá ligado? Eu tava lá Aí o maluco falou Ô, tu quer um SMG? Aí eu falei Meu irmão, não pode, né? É sério, é sério Eu falei, meu irmão Não pode Tô ligado que não pode Tá comprando um jogo Que é o SMG? Foi, foi isso mesmo É sério, é sério Aí eu falei Mano, não pode Eu tô ligado que não pode Só por isso que eu falei Ele falou Não, meu irmão O negócio é o seguinte Tu pega uma licença Pra pistola Se você pega duas E coloca uma com a outra Usa a carta de fusão Aí ela vira o exódia Da licença de arma Entendeu? Que é a licença Negativo, seu guarda Mas foi isso Essa é a história Eu fui vítima de um golpe Eu pensei que funcionava Aí eu falei Porra, demorou Vou juntar o exódia, né? Que é da... Você é recruta? Eu sou, eu sou recruta Não, seu guarda Eu tô explicando a situação Aí, ó Aí eu fui lá pra concessionária, né? Eu fui lá, tal Pegar meu carro Porque eu sou rico, né? Eu sou milionário Eu uso cartola, tal Aí eu ia, porra Pegar meu carro Aí, tinha uns caras lá Falando em roubar banco Aí começaram a me circular E me gritar E falar Não, não sei o que Vou te matar Aí eu saí correndo Um deles eu vi Que não tinha trancado o carro Pulei no carro dele E saí fora Que é aquele carro Que tá lá fora, lá, né? Aí, vocês apareceram E aí os caras Tavam me seguindo pra me matar E vocês se protegeram Eu sou muito grato A força policial da sua cidade Entendeu? Vocês são incríveis Os senhores são, assim, excelentes Mas, é... Mas foi isso, entendeu? Ô, senhor O carro roubado O cara que você roubou Teve um infarto fulminante Com um susto e morreu, viu? Ó, mas não Calma aí Mas é o cara que tentou me matar E eu matei ele Roubando o carro dele? O cara do carro que o senhor pegou Que pegou pra correr lá Ele ficou tão assustado Teve um infarto e morreu Pô, então Que bom, ó Eu tô ajudando vocês Eu matei um criminoso Quer que eu segure ele aqui Vai lá checar Pote de arma ilegal E roubo de veículo Mas, eu não preciso Gente, eu sou rico Eu uso cartola Eu não precisava roubar um carro Por favor, vai É, porra Eu sou rico Eu roubei Porque eu precisava fugir Só isso Mas eu tava indo lá Pra comprar um carro O seguinte, é o seguinte Eu tô verificando aqui No meu celular Código penal Posso tomar uma parede da prisão Encosta, encosta Eu já apreendi aí Sua SMG, certo? Certo E o senhor vai ser preso Daí porte legal de armas E furto de veículo Pô Quando o senhor admitiu o crime Só vai rodar 10 anos Pra rodar 20 anos Mas como eu tô de bom humor E o senhor admitiu Vai rodar só metade da pena Pô, seu guarda Tudo bem Entendido Aí quando eu sair Das 10 anos de prisão Eu posso pegar minhas coisas de volta, né? SMG não É só seu cigarrinho Deixa eu deixar aqui SMG tá apreendido No celular O senhor pode ir lá buscar Então, no DP ali Mas Vai tá no balcão Viu, bom Funciona aí Que é só o senhor comprar outra Não, mas não é assim Não é sempre que você vai comprar Eu já comprei o GTA San Andreas lá Pô, mó caro Tudo bem, né? Quanto você pagou lá no San Andreas? Você tá sendo preso 3 por 5 É porque você tem que comprar 3 igual Porque normalmente 2 não funciona Pirataria? Tem crime de pirataria aí? Tem crime de pirataria aí? Ah, mas eu não vendi nada Eu só comprei? Então, o senhor tá piratiana, viu? Ah, negativo Eu não vendi Eu comprei, pô Ó, o senhor tá sendo preso O senhor tem o direito de ficar colado Tudo que o senhor faz Vai ser usado Quando o senhor tem o tribunal Positivo, seu guarda Eu vou já chamar o transporte aqui Pra te levar pra prisão regional Tranquilo, seu guarda Caralho, é assim que mais uma vez Somos presos do GTRP, né, mano? Ah, velho Olha, assim Ah, batido Mas você também Eu fui burro, né? Eu vou negar que eu fui burro Eu não vou negar que eu fui burro Eu fui burro, pô Eu devia, não devia ter ido lá Muito menos armado, né, mano? Caralho Mas tudo bem Perdemos Vamos Vida nova Cidade nova Vida nova Cidade nova Deixa eu, deixa eu Então, enquanto o Juanito pagar a pena aqui Galera, a gente vai trocar de servidor Só por isso que vocês não estão vendo a tela do PC agora Vocês estão vendo a minha cara Tchau 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 Tchau